Conversa com o meu povo Alegria no Senhor A igreja e o mundo continuam a se surpreender com as atitudes e palavras do Papa Francisco novidade de Deus oferecida a todos com segurança, coerência clareza e capacidade de decisão que edificam as pessoas que estão mais próximas e os que se encontram nas periferias geográficas e existenciais O Papa propõe continuamente a volta ao Evangelho e oportunidades de conversão aos que se encontram na igreja e aos que a olham de longe Ninguém espere dele atitudes contrárias ao ensinamento moral ou irresponsabilidades na condução da igreja Ao realizar a reforma da Cúria Romana ou a reflexão sinodal sobre a família ainda quando pretendem colocar em sua boca palavras e propostas estranhas basta ouvi-lo diretamente ou ler os documentos dele emanados para verificar a linha clara do evangelizador incansável e coerente presente de Deus, como eu disse, para o nosso tempo Durante o tempo do Advento ao voltar o chamado Domingo da Alegria desejo compartilhar o caminho da alegria cristã a partir das constatações e provocações positivas feitas pelo Santo Padre em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium A Alegria do Evangelho A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza do vazio interior do isolamento Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria Diz o Papa Quero dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos O grande risco do mundo atual com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho da busca desordenada de prazeres superficiais da consciência isolada Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses deixa de haver espaço para os outros já não entram os pobres já não se ouve a voz de Deus já não se goza da doce alegria do seu amor nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem Este é um risco certo e permanente que correm também as pessoas de fé Muitos caem nele transformando-se em pessoas ressentidas queixosas sem vida Esta não é a escolha de uma vida digna e plena Este não é o desígnio que Deus tem para nós Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado Convido todo cristão em qualquer lugar e situação que se encontre a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele de procurá-lo dia a dia sem cessar Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito Já que da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído Quem arrisca o Senhor não o desilude E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada Caríssimo irmão Caríssima irmã Este é um presente digno de ser pedido e ao mesmo tempo compartilhado no natral que se aproxima A verdadeira alegria Meditando sobre esta alegria Recordei que com certa frequência aparecem propostas de decálogos Lendo o texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses proclamada em nossas missas neste domingo capítulo 5 versículos 16 a 24 identifiquei dez indicações que desejo chamar receita da alegria em tempos nos quais as pessoas se enganam pensando estar apenas em efeitos ou presentes a realização desejada para o final de ano Vamos a estes digamos assim mandamentos Primeiro Estais sempre alegres é a recomendação de São Paulo Alegria é tarefa virtude a ser praticada decisão tomada com clareza antes de ser uma efusão de barulho ou de gargalhadas quem sabe motivadas por exterioridades que não realizam as pessoas Segundo ponto da receita da alegria é de São Paulo Rezai sem cessar Como sabemos que quem reza se salva temos também a certeza de que o apelo à oração especialmente na participação da Santa Missa é caminho certo para manter a verdadeira alegria Terceira recomendação Dai graças em todas as circunstâncias Olhar ao redor identificar os inúmeros motivos que temos para agradecer muito maiores do que os problemas existentes Vale a pena tomar posse com a graça de Deus da boa notícia de cada dia Mais ainda outra recomendação Não apagueis o Espírito É por ele o Espírito Santo que somos conduzidos e seremos felizes se ouvirmos sempre a sua voz que se manifesta em nossa consciência Continua o nosso decálogo Não desprezeis os dons de profecia mas examinai tudo e guardai o que for bom O Senhor não nos entregou ao acaso dos acontecimentos mas garantiu a assistência do Espírito Santo para discernir o que é útil a nossa salvação Prestar atenção porque há muita inspiração enviada por Deus inclusive aos pequeninos e aos mais jovens Continuemos a conhecer o nosso decálogo Afastai-vos de toda espécie de mal Para você manter a alegria e ser feliz Guarde isso que eu estou dizendo Não brincar com fogo para não se queimar ensino os nossos pais Radicalidade Fuga do pecado Seriedade na vivência da lei de Deus Veja a riqueza das palavras de São Paulo e continua Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente Você quer a paz? Busque a paz e a realização mas buscá-la fora de Deus só conduz ao fracasso Nosso mundo multiplica leis e regulamentos Mas falta-lhe a alma para encontrar a paz que só pode vir de Deus Mais um passo no nosso decálogo Todo o vosso ser o espírito a alma e o corpo seja guardado irrepreensível Meu irmão minha irmã não basta o cuidado do corpo com a higiene alimentação os exercícios físicos É necessário cuidar da vida interior cuidar da alma Se queremos ser realmente felizes e alegres quem não busca o perdão de Deus não será feliz não será alegre O apóstolo São Paulo propõe também um ponto de chegada para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo De fato é o próprio São Paulo que diz em outra parte se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão Fonte de felicidade é olhar também para a eternidade depois de nossa Páscoa pessoal na morte Último passo deste decálogo que eu tirei da carta de São Paulo aos textos salonicenses Aquele que vos chama é fiel Ele mesmo fará isto A última recomendação é uma afirmação é uma certeza de que estamos nas mãos de quem nos pode dar a verdadeira alegria Alegria não é só conquista pessoal é dom de Deus por isso precisamos pedi-la Experimente esta receita Desafio a quem quer que seja se conseguirá ficar sem alegria e sem felicidade ao praticar estes dez pontos que eu tirei não da minha cabeça mas da palavra do apóstolo São Paulo Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste final de semana nas missas deste sábado e de amanhã domingo no Brasil inteiro em todas as missas e outras celebrações em todas as paróquias e comunidades acontece a coleta para a evangelização é a nossa participação na responsabilidade pela evangelização queremos convocar a todos pedir que aquilo que acontece cada ano nós crescemos na generosidade na participação nessa coleta da evangelização que neste ano se repita e que nós cresçamos mais em nossa participação prepare com a sua família a participação na coleta deste final de semana com os envelopes ou sem os envelopes todas as coletas das missas serão feitas nesta intenção da coleta nacional para a evangelização para a evangelização e agora perguntas que as pessoas nos enviaram dessa feita são perguntas de pessoas que trabalham conosco na Fundação Nazaré de Comunicação e na Cúria Metropolitana primeira pergunta é de Alain Monteiro que reside na paróquia de Santo Antônio de Padua no Coqueiro que é o nosso assessor de comunicação a minha dúvida é eu gostaria de saber se é correto algumas pessoas se ajoelharem para receber a comunhão algo que a gente vê em algumas igrejas algumas pessoas de comunidade alguns coroinhas mas é correto que se ajoelhe é necessário ou fica a cargo de cada um obrigado Alain pela sua pergunta porque ela ilustra o conhecimento da prática litúrgica a norma da liturgia diz que a comunhão pode ser feita de pé ou ajoelhado a pessoa pode receber a comunhão em sua mão ou pode receber direto na sua boca a escolha é do comungante eu fico preocupado mais do que com o fato da pessoa comungar de pé ou ajoelhado algumas pessoas também voltaram esse costume de usar o véu para a comunhão no caso das mulheres eu fico preocupado com aquilo que acompanha esse tipo de gestos porque alguém disse que teve lá não sei que revelação extraordinária e aí começa a espalhar aquela conversa então a pessoa pensa que só quando você se ajoelha é que você está manifestando o respeito e a adoração a nosso senhor o que não é verdade se uma pessoa se ajoelha para receber a sagrada comunhão é claro com exceção dos acólitos ou coroinhas que vão comungar na santa missa que já sabem nas missas comigo já sabem que devem se aproximar do altar para comungar sempre de pé mas a igreja ela dá esta liberdade mas quando alguém comunga de pé é menos respeito do que estar de joelho que nada quando no novo testamento diz assim ele se levantou estar de pé é posição de ressuscitado é posição de ressuscitado santo Agostinho fala por exemplo sobre a comunhão ele diz que as mãos que se abrem como se fosse uma concha e você toma o corpo do senhor e leva até a sua boca para comungar é um gesto de profundo respeito de carinho com o nosso senhor portanto a liberdade é da pessoa que comunga no entanto nós precisamos ter cuidado para não espalhar por aí argumentações que correspondem a um pouco conhecimento da própria liturgia e que corre o risco de espalhar por aí uma espécie de um integrismo de um tradicionalismo que não faz bem a quem quer que seja pergunta de Alex Monteiro que é da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro minha pergunta é um questionamento que muitos cristãos católicos fazem é sobre o nascimento de Jesus a gente sabe que a comemoração em si é dia 25 de dezembro porém Jesus historicamente não tem registro que nasceu nessa época então Dom Alberto queria que o senhor explicasse para a gente o histórico o sentido dessa festa ser no dia 25 de dezembro Alex os primeiros cristãos tinham uma preocupação de anunciar Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou ele há de voltar ele é o salvador acreditar em Jesus Cristo na força da sua morte e da sua ressurreição quando o tempo começou a passar muitos se perguntavam a respeito da infância de Jesus do seu nascimento tanto que os textos do evangelho de São Lucas ou de São Mateus que narram alguma coisa da infância de Jesus especialmente São Lucas São textos que foram escritos depois então os evangelhos não foram escritos como um livro de atas primeiro foi a proclamação fundamental do querigma que Jesus Cristo morreu ressuscitou é o salvador depois é que veio a narrativa tudo indica que São Lucas teve contato com Nossa Senhora porque há detalhes que só a Virgem Maria e São José sabiam então a narrativa dos evangelhos foi escrita assim o correr do tempo levou as pessoas a celebrarem o que? primeiro a Páscoa Páscoa semanal o domingo o dia da ressurreição de Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana aí os cristãos ao invés de comemorar o dia de sábado dos judeus como cristãos começaram a comemorar o primeiro dia da semana que mudou de nome veio a se chamar domingo com o tempo a memória dos fatos acontecidos como o Natal do Senhor ou outros acontecimentos então essa memória começou a ficar viva e as pessoas escolhiam datas para celebrar aquele acontecimento muito espertamente historicamente os cristãos começaram a celebrar o dia 25 de dezembro porque é um dia em que se celebrava a comemoração do valor do sol no meio do inverno o sol que começava a se manifestar e aí o que ocorria eles queriam dizer quem é o verdadeiro sol nascente não é esse astro é Jesus então começaram a comemorar naquele dia o nascimento do sol verdadeiro que é Jesus Cristo é uma comemoração da igreja católica do nosso calendário litúrgico até nós ficamos contentes porque pessoas de outras igrejas cristãs e até de outros grupos religiosos querem comemorar o Natal mas é bom a gente saber que tudo que a gente vive nesse período é do calendário da igreja católica então as pessoas celebram se eu fosse pensar em outras datas a história é sempre a mesma não é uma data do calendário no sentido estrito porque não havia costume de guardar essas datas é uma comemoração litúrgica é uma comemoração de fé mais do que cronológica então aí nascimento de Jesus 25 de dezembro nove meses a menos 25 de março anunciação do anjo Nossa Senhora há poucos dias celebramos a Imaculada da Conceição 8 de dezembro mais nove meses 8 de setembro Natividade aniversário de Nossa Senhora então as coisas acontecem assim não para marcar claramente o cronológico mas o sentido do acontecimento certamente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro que é um período muito frio dificilmente os pastores estariam com seu rebanho ali passando a noite ao relento provavelmente ele nasceu num outro período e o que importa isso importa que no mistério nós celebramos Jesus que nasceu e celebramos como com a sua morte e ressurreição com a missa tudo para nós é celebrado com a Páscoa de Jesus que é a grande festa a mais importante de todas muito obrigado pela sua pergunta que nos ajuda muito agora vem Diana Marina que é da Paróquia de Santana que trabalha também na Fundação Nazaré a pergunta o que é uma legítima adoração é só cantos ou a gente também precisa fazer silêncio Ana Marina adoração é um gesto São Francisco gostava de rezar diante de Deus assim eu sou nada tu és tudo eu sou nada tu és tudo é a criatura que diz que Deus é Deus e que nós somos criaturas então é um ato de adoração é um ato de respeito profundo o mais profundo desses atos é o da adoração a adoração você pode fazer um silêncio o Papa Francisco a certa altura ele comentou que ele vai cedinho para a capela e fica de seis até as sete ali em silêncio diante de Jesus antes de começar a Santa Misa você pode estar diante do Santíssimo Sacramento pode fazer um ato de adoração em silêncio ou com um salmo ou com uma oração ou com um canto em outros ambientes então a verdadeira adoração é você manifestar que para você Deus é Deus a gente costuma dividir por exemplo uma hora de adoração se eu vou pregar uma hora de adoração eu divido em quatro partes primeiro louvor quando eu elogio a Deus por aquilo que ele é ação de graças quando eu agradeço por aquilo que ele faz pedido de perdão quando eu confronto diante de Deus os meus limites as minhas fraquezas e a quarta parte da adoração é a súplica pedir interceder são formas que nós temos para manifestar esse gesto de adoração a nosso Senhor irmãos e irmãs desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música Música Legenda Adriana Zanotto